Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo no canal, tá bom? Antes de tudo, já se inscreve no botão vermelhinho, inscrever, deixa o seu like para ajudar na divulgação, compartilhe com os amigos, com os inimigos, castrucosa, cu de galinha, com todo mundo, e vem fazer parte do meu canal, estamos quase chegando a 6k, gente, 6 mil inscritos, vocês têm noção? Nem eu, e eu tô muito feliz e agradeço cada um de vocês por fazer parte aqui do meu canal, da minha vida, da minha rotina, tá bom? Gente, o vídeo hoje é muito simples, tá? É só uma dica aí que eu vou dar, muita gente já conhece, como muita gente desconhece, tá? Qual é a dica? Você aí, você bebe, gosta de um mé, gosta de uma caninha, de uma pinguinha, uma cervejinha, gosta? Gosta que eu sei, tá? Vem dizer que não gosta não, que esse papo é furado. Eu também gosto, embora eu bebo socialmente, né? Às vezes eu bebo socialmente e acabo não me contentando socialmente, dos PT aí da vida. E o que que eu faço? No outro dia, vem aquela famosa ressaca, né? Vem aquela ressaca horrorosa, né? Aí a gente recorre à sal de fruta, a gente recorre àqueles flaconetes, enfim, a gente fica destruído, não é mesmo? Gente, beber, curtir é muito bom, né? Mas a ressaca não é de Deus, é uma coisa insuportável. Qual é a dica que eu vou dar pra vocês, né? Que é aí que me assiste. Gente, vamos optar por coisas naturais, fitoterápico, porque remédios são bons, né? Para algumas coisas, mas contrapartida acaba com outras. Eu vou mostrar pra vocês a hortinha que eu tenho em casa, tá? Na verdade, eu tenho duas espécies de plantas que é ótimo para o fígado, pra ressaca, pra cólica, entre outras coisas. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver como a plantinha é porreta. Vamos lá na minha humilde hortinha que eu vou mostrar pra vocês. Você já deve estar sabendo que plantinha que é, né? Vou mostrar pra vocês, não pode faltar, porque vem visitar aqui, se enche a cara, a gente já tem ela. Olha qual que é! O boldo, gente! O boldo, tem um boldo do Chile, eu não sei qual que é esse, tá? Ó, é o boldo, gente! Isso aqui é um milagre, faz milagres pra você, tá? Que tá de ressaca, que não tá bem do estômago, tá? De repente tem uma gastrite, comeu alguma coisa também, não fez bem, não caiu bem. Ele tá até, ó, ele tá até, ó, pelado, tá vendo? Que esse dia eu tava ruim de estômago, não por bebida, tá, gente? Mas ruim mesmo, com mal-estar, cólica, eu bebi. Eu não vou mostrar fazendo, porque é muito simples e tem algumas formas de você preparar ele, tá? É o boldo, gente, você pode arrancar as folhas. Claro, você dá uma lavadinha, você maceta ela com um pilãozinho, sabe? Maceta, 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 põe um pouquinho de água, deixa bem verde, tá? Quanto mais verde, melhor. Gente, isso é horrível. Isso é horrível. Pensa numa coisa amarga, multiplica, é o boldo. Mas o bichinho é muito bom, tá? Para o estômago, é bom para o fígado. Gente, é ótimo. Eu não gosto muito de amacetar não no pilão, porque eu acho que não rende muito. O que que eu faço? Por exemplo, vamos dizer que eu estou mal, né? Eu pego umas 10 folhas, isso bem exagerado, lavo elas, coloco no liquidificador e coloco um pouquinho de água e bato elas bem e tomo sem coar. Eu não coo, mas se você não quiser, você pode coar. Gente, é muito ruim. Tem gente que toma e joga fora. Eu não, eu consigo. E me ajudou muito aí no meu estômago, tá? É para, às vezes, você come demais, né? E fica aquele estômago de barriga de chope, fica mal pra caramba. Para quem bebe, muito bom. E eu ganhei outra plantinha, não sei se vocês estão vendo. Essa daqui, ó. Ganhei da minha amiga Fabiana. Um beijo, minha linda. Fabiana trabalha comigo. Eu não sei o nome, gente. Ela me deu a muda. Eu plantei, tá? E ela está aqui crescendo. Ela é uma planta grossinha, gente. Quando ela estiver maior, eu vou mostrar para vocês, tá? E quem souber o nome, deixa aí. Você mastiga as folhas dela. Ela é boa para gastrite, para o estômago também. Então, aqui vai uma dica para o Zé Pinguinhas, tá? Bebeu demais? Mas, não é estomazil, não. É boldo, tá, gente? Soca boldo na boca do estrombo. E tu vai melhorar, tá? E boldo é uma coisa que você acha em qualquer buraco. Eu mesmo achei esse boldo aqui na avenida onde eu moro. Tem uma casa que tem um monte. Aí eu pedi um broto, né? Para a mulher. Plantei, ó. Já está uma Amazônia, praticamente. Então, essa é a dica de hoje, tá? Porque meu canal é conteúdo variado. E é claro que eu vou vir como médico aqui, fazer um tratamento, né? Já que é conteúdo variado. E vou falar o que é bom para quê, né? Para não cair na rotina. A gente sempre vem com conteúdo variado. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E não esquece de se inscrever nesse canal, tá? Bebeu demais? Boldo! Tu vai ficar novinho em folha, viu? Segue minha dica. Deixa aí nos comentários se você toma, se já tomou, se conhecia ou não, tá bom? Vamos interagir, que é super bom e importante isso, tá bom? Valeu! Fiquem com Deus! Fui! Tchau! Tchau! Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto